Gente, o comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial nos dias que antecedem o Dia das Mães. Domingo agora é comemorado o Dia das Mães. Os sindicatos do comércio varejista e dos empregados do comércio de Três Lagoas definiram o funcionamento do comércio devido ao Dia das Mães. Na sexta-feira o comércio vai funcionar das 8 às 18 horas e no sábado das 8 às 17 horas. As horas extras excedentes serão remuneradas de acordo com a legislação vigente. O Dia das Mães é a segunda melhor data de vendas para o comércio. Só perde para o Natal, que é a data em que o comércio mais fatura. Nos últimos dias que antecedem ao Dia das Mães, o comércio de Três Lagoas está bem movimentado. Muitas pessoas nas ruas da cidade. Os sindicatos reforçam a necessidade do uso da máscara e de todas as medidas necessárias para evitar o contágio da Covid-19. A técnica de enfermagem, Elza Pereira Lacerda, sabe bem da importância de tomar os cuidados necessários contra a Covid. Assim como muitos, Elza ainda não comprou o presente para a mamãe. Não, ainda não comprei. Pretendo comprar, apesar da minha mãe não morar aqui, né? Mas eu pretendo comprar, sim. Até, inclusive, para mim. Você já é mãe também? Já, já sou mãe. Tenho dois filhos. E o que você está esperando dos filhos? Ah, não sei deles. Não, espero uma coisa muito boa. Gosto muito de roupa, sapato. Já está a dica. Já está a dica. E com essa pandemia, você pretende entregar o presente pessoalmente ou depois? Não, para a minha mãe não. Até porque ela não mora aqui, né? Eu pretendo comprar e dar um jeito de enviar e depois entregar, né? Porque a gente tem que manter o distanciamento. Eu protegendo ela e ela me protegendo também. Até porque eu sou técnica de enfermagem, então estou na linha de frente e não posso arriscar, né? Sabe bem dos cuidados. Sei bem dos cuidados que eu tenho que tomar. A Mariane Yasmin também estava no comércio em busca de um presente para a mamãe. Você já comprou o presente para o Dia das Mães ou ainda não? Ainda não. Estou indo em busca dele. O que você vai dar para a mamãe esse ano? A gente pretende dar um sapato. O sapato vai comprar junto com a irmã? Ah, isso. Presente para a sua. Isso é isso. De acordo com a pesquisa da Federação de Bens e do Comércio de Mato Grosso do Sul, neste ano o Dia das Mães deverá injetar 11 milhões de reais na economia de Três Lagoas. Segundo o levantamento, perfumes, cosméticos, roupas, bolsas, acessórios e calçados estão na lista dos itens que mais devem ser comprados pelos filhos nesta data. Obrigado. Obrigado.